Olá amigos, hoje eu estou trazendo para vocês uma pasta com 10 músicas, 10 músicas tocadas completas, para você que quer aprender a música, tanto a parte solada do solo, quanto a parte cantada também, mas toda ela solada inteira, então são 10 músicas inteiras, é uma videoaula das 10 músicas, mostrando mão direita, mão esquerda, passo a passo, no valor de 100 reais, 10 músicas por 100 reais. Você pode comprar, eu vou fazer a demonstração em seguida, você pode assistir as 10 músicas que estão nesse pacote, e é uma opção boa para você que está aprendendo, porque são 10 músicas tocadas, se você não sabe cantar ou não quer cantar em algum momento, você quer só tocar a música, você tem então a música só tocada, pode tocar ela inteira, ok? Então assistam a demonstração, e aí se você quiser, você entra em contato com a gente, com os números que a gente sempre deixa na descrição do vídeo aqui embaixo, entra em contato com o nosso WhatsApp, você vai pedir e a gente vai enviar para vocês. Podemos enviar também pelo correio, num pendrive, para você que tem mais dificuldade, talvez, acesso à internet, manda aí na sua casa, um pendrive com todas essas 10 videoaulas, tá? Então entra em contato com a gente, para a gente poder enviar esse material para você, que vai ser muito legal no aprendizado de vocês, ok? Então assistam agora a demonstração dessas 10 videoaulas. Tchau, tchau, tchau. 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 E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.